Olá pessoal, bom dia! A receita vai ser um carré com maionese, tá? Bom, um quilo de carré ou lombinho, né? Suíno. Eu tô usando o lombinho, tá? Bom, tempera a seu gosto, quantidade também a seu gosto, tá? Mas eu tô usando aqui um pouquinho de alecrim, bem pouquinho, tá? Eu usei limão, sal a gosto, coloquei duas colherzinhas de café de molho shoyu, coloquei também uma colherzinha de cafezinho de páprica picante, pimenta do reino, tá? Mas o tempero aí é o seu gosto, como você gostar, tá bom? Aí deixei tomar gosto desde cedo, tá? Era desde 9 horas da manhã. Agora já é 12 horas e 15 minutos, tá? Aí o molho de maionese aqui, eu coloquei cebola opcional, tá? E um pouco de maionese, aí a gente dá uma misturada, tá bom? Aí aqui tem uma panela com óleo, tem que esquentar bem, tá? Aí que estiver bem quente, você coloca os pedaços do carré ou lombinho, tá bom? E deixa selar bem. Então, coloquei alguns aqui, agora eu vou dar uma virada, ó. Deu uma selada boa, né? Então, pessoal, acabei de quitar. Então, agora... Agora... Não tá queimado não, tá, pessoal? É porque eu coloquei o... Aí eu vou colocando, então, aqui. Num pirex, tá? Arrumando aqui no pirex. É porque o molho shoyu com a fábrica, eles ajudam da cor, tá bom? Aí eu vou arrumar aqui, então, no pirex. Então, agora... Arrumei mais ou menos aqui. Aí eu vou, então, com umas rodelas de batata cozida, tá? Não precisa ser muito fina. Ó. Elas são cozidas em água e sal, tá? Não deixa amolecer demais, pra poder não ficar se desfazendo, tá? Aí eu vou arrumando, então, aqui em cima. Então, aí eu coloquei aqui. Agora eu vou com o creme de cebola, tá? Por cima. Aí eu vou espalhando aqui, um pouco, em cada pedaço, tá bom? Se você não quiser a cebola, é opcional, tá? Pode ser só a maionese com um pouquinho de parmesão. Você vê aí, tá? Então, pessoal, aqui. Coloquei aqui o creme. Então, eu quero falar pra você o seguinte. Que o molho não tem a quantidade certa. Você vê aí, mais ou menos, a quantidade de carne que você vai fazer. Aí você vê, mais ou menos, a quantidade de maionese que você vai colocar, tá? E, então, agora eu cubro aqui. Vou colocar um pedacinho de... Colocando um pedacinho de queijo prato. Pode ser, pode ser aquele outro também, o mussarela. Ou mesmo parmesão. Salpicar parmesão por cima. Aí você leva. Então, pra... Leva pro forno, só pra gratinar, tá bom? Então, eu espalhei aqui um pouco do queijo. Mas, opcional, eu vou colocar ainda um pouquinho do parmesão. Pra dar mais uma... Ficar mais um picantezinho, né? Bom, eu vou acompanhar esse prato com essas batatas. E ainda um pouco de vagem. Vagem na manteiga, tá? E uma farofinha de bacon com passas. E arroz e feijão, tá bom, gente? Então, agora vocês sabem que é só colocar, então, no forno. E gratinar um pouco, tá bom? Aí estará pronto, tá legal? Aqui eu termino o meu pratinho. Um beijo carinhoso para todos. Obrigado pelo carinho de todos. E até a próxima.